E aí galera, comentei o jogo agora do Inter pela ABC, a nossa cento e três ponto três FM, tava ouvindo a entrevista do técnico Alexander Medina e o Internacional de novo ganhou e jogou, se repetiu, né? Não jogou absolutamente nada, o Inter ganhou do Amoré, foi uma uma noite diferente no Beira Rio, uma tarde noite diferente onde os jogadores em peso foram vaiados, o técnico foi vaiado, o time ao tocar na bola era vaiado determinados jogadores muito vaiados, como Cuesta, como quem mais ali, o Edenilson, muito vaiado, Moisés então quando foi anunciado e depois entrou no jogo, enfim, nesse ambiente os jogadores tiveram que atuar e foi bem complicado, é sobre isso que a gente vai falar agora, já te convidando pra se não tá inscrito, te inscrever no canal, né? Já pode dar aquele like aí que ajuda bastante aqui na nossa parceria com o YouTube, valeu? Inter um Amoré zero é o papo de agora. Bom, o gol do Inter vocês viram como foi, né? Foi um chute do do David, a bola bate no adversário, desvia, não é que tire do goleiro, mas toma uma elevação e acaba indo na gaveta, foi um golaço, eu tava ouvindo agora o o o cacique Medina falar na sua entrevista coletiva e falando sobre a principal dificuldade do Inter, segundo ele, é a falta de jogadores pra finalizar, pra fazer o gol. Aí vocês reparem a escalação dele, tem Gabriel, Lisieiro, Edenilson, o David, que hoje fez o seu primeiro gol, que é jogador de lado, tava de centroavante, o Tyson e o Maurício, ele tinha no banco dois centroavantes, o Wesley Moraes, o Matheus Cadorini e também o Gustavo Maia, que esse a gente nem conta porque esse não joga nunca, né? Isso aí não 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 tá nos planos. Bom, aí vai faltar mesmo, né? Tu já tem pouca, segundo Medina, tem poucas poucos jogadores, poucas opções de jogadores de definição, os que tem tu não bota em campo, aí complica, né? O Inter no primeiro tempo, ele é um time que vive de cruzamento, vive de chuveirinho, né? Não tem uma jogada de articulação ofensiva. Hoje o sistema teve o Gabriel, o Lisieiro, né? Numa um triângulo de base baixa, vou botar assim, Gabriel Lisieiro até a jogada sempre começava, quando o Inter saia jogando era com o Lisieiro, o Gabriel mais atrás e o Edenilson por dentro hoje, a frente deles, o Maurício é que foi pra direita, melhor do jogo Maurício, né? Maurício, o Tyson vindo da esquerda pro meio e na frente de falso nove o o David, mas mal treinado, o David várias vezes fez a jogada de sair pro lado, cruzar e nenhum tinha ninguém de andar, o Tyson não entrava, o Edenilson não entrava, o Maurício não entrava, os caras que vem de trás, o Lisieiro, o Gabriel, todo mundo, tu joga com a ideia de o que a gente chama de falso nove, o cara sai, né? Alguém tem que fazer essa jogada e penetrar pra ocupar esse espaço, senão ele vai cruzar pra ele mesmo e não vai ter ninguém e foi o que aconteceu, pelo menos em três oportunidades, né? O que a gente pôde ver aí com o David. Jogo burocrático do Inter, um jogo nervoso, nervoso por causa do ambiente no Beira-Rio, o Cuesta uma calamidade, né? Errando tudo, nervoso em campo, né? O Internacional acha esse gol e só não sofreu empate no comecinho do segundo tempo, porque o Daniel fez um defesaço, fez um defesaço, senão ia sair o gol, porque o Moré saiu e foi pra cima do Inter, ele viu que o Inter não conseguia jogar, o time tava nervoso e tranquilo e assim ó, eu tô tentando entender, tá? Tô com a maior boa vontade tentando entender o objetivo do 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 técnico do Inter, o Alexander Medina, porque se tu percebe um conceito, um modelo de jogo, tu vê que o cara tá tentando fazer algo, às vezes não tá acontecendo, mas tu vê que persegue o modelo, cada jogo é um jogo, é um Inter diferente, eu não falo só em escalação, né? E nem desenho tático, eu falo em 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 forma de atuar mesmo, né? Em 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 falta de repertório ofensivo, fragilidade defensiva, tu nota que ele tem assim as ideias de jogar com linhas adiantadas na defesa, né? Agora aquela coisa joga com extremas, não, não ele o o Inter do Medina, ele pouco aproveita os extremas, quem faz a jogada do fundo, a amplitude a sair é dada pelos laterais, o Bustos que até agora pelo que eu tô vendo é bom jogador, né? Tá num time desorganizado, né? Mas tem tudo pra se organizar o time, tem tudo pra crescer, é muito bom jogador e o lateral esquerdo o Inter não tem, não é o não é o Paulo Vítor, não é o Moisés, não sei o garoto da base que se fala tão bem, o Taô Lara, nunca botam a jogar, mas o Inter na real não tem o lateral esquerdo, não tem o lateral esquerdo, agora não é só ver qual o sistema tático vai jogar, é entender o que que quer o Medina, o que que ele quer com o time no Internacional, cadê a tal intensidade, né? O Inter não tem repertório, não sabe atrair o time que tá fechado todo lá atrás, sabe, sabe atrair ele um pouco, fazer tirar pra dançar, trai ele pro teu campo, né? Abre um pouco, só que quando tu abre, toda vez que o Amoré saía, o Inter retomava a bola, ele não tinha transição rápida, é tudo lento, é tudo, tudo, tudo muito devagar pra acontecer no time do Internacional. Eu acho que o Grenal tem tudo pra ser um Grenal horroroso, vai ser um Grenal de emoção, como sempre é, pela rivalidade, a gente espera que não tenha briga de torcidas, mas o que eu vi sábado do Grêmio, que eu vi do Inter hoje, dois times que não jogam nada, né? Eu acho que o Inter tem mais material humano pra jogar, eu acho que tá faltando cacique, tá faltando comando, né? Eu respeito a ideia da diretoria de dar mais tempo, de apostar no Medina, mas é que não é só ver resultado, é ver desempenho, ver claramente o que ele quer e a diretoria apontou uma ideia de querer um futebol assim, assado e ele é o contrário de tudo isso, contrário, hoje no segundo tempo até eu nem vou criticar, porque ele viu, olha, meu time não tá jogando nada, ele não, ele deixou, trancou mais o Inter ainda, botou o Johnny junto pra fazer ali, adiantou o Lisieiro pra ser o articulador, tirou o Edenil, botou Johnny, Gabriel e Lisieiro, vamos nos fechar pra não sofrer o empate do Emoné, foi o que pensou o cacique. Essa é a realidade do Inter, dá pra ganhar o gauchão? Não merece, nem Inter nem Grêmio, melhor é o Ipiranga, mas vamos ver, né? Na hora do vamos ver, vamos lá, vamos ver quem é que vai levar esse gauchão agora, vamos pensar mais adiante. O que que espera o Inter no campeonato brasileiro, com esse futebol apresentado? Copa do Brasil, ele perdeu pro Globo, que hoje tomou cinco do Souza pela Copa do Nordeste, esse domingo, é, aham, sim, aquele Globo que tocou dois do Inter, tomou cinco do Souza, isso, Copa do Nordeste. Então, o que que pode se esperar do Inter? Vai no jogo a jogo, Medina agora tem lá, o Grenal, né? O Inter ficou com uma espécie de reserva técnica, eu demitir só o Paulo Brax, né? Se não der certo, né? Vai no Grenal, perde o Grenal, se perder, né? Aí pode demitir o Medina, e assim tu vai indo, né? Agora, é preciso entender o que que é o Internacional, qual é a ideia de futebol, o que que é aplicar ao Internacional? Porque me parece totalmente perdido o técnico do Inter, totalmente perdido, ele não sabe o que que é, a cada jogo ele tá buscando alguma coisa, eu nunca sei se ele tá poupando o jogador, tá fazendo o teste, eu não sei o que que ele quer, eu não sei, né? Vamos ver, vamos aguardar, mas olha, lamento dizer, a perspectiva não é boa, não é boa. Projeção do Grenal, bom, os dois não tão jogando nada, não sei, pode acontecer tudo, mas o futebol que o Inter vem apresentando até agora e o seu novo treinador, pra mim, é uma grande decepção, é uma grande decepção, é uma repetição piorada, né? Não sei se piorada, mas é uma repetição daquele final melancólico do ano passado que foi com o Diego Aguirre. Valeu? Deixa eu agradecer aqui sempre pra bem, a parceira, ó, DKP, os caras não param, faça chuva, faça sol, cê pode contar sempre, tá precisando fazer uma entrega, mudança, qualquer serviço aí de leva pra cá, leva pra lá, mudança pesada, residencial, comercial, teledog, pode contar sempre com a DKP, só entrar aí no link, tem um WhatsApp direto deles, vai falar com a Karina ou com o Edson e aí resolve teus problemas. Valeu? Descreve no canal e a gente se vê quando tu ativar as notificações, né? Não faça sempre isso, porque daí tiver novo vídeo, vai tá recebendo. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, 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 tchau O que é isso?